Ele é pauta, ele é pauta Bom dia, bom dia, vai trabalhar pra você. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia.